Praia, a 3ª maior praia. O mar não nos deu. O mar não nos deu. E a ação? Uma coisa é certa. O sol não nos visita 300 dias por ano, mais coisa menos coisa, o que facilita muito a vida dos meteorologistas para distribuir vitamina D de graça e encher tudo o que é esplanadas, praças e largos do norte a sul do país. Enquanto espeta grandes caldões aos bifes que venham para cá jogar golfe o ano inteiro e fazer deste cantinho da Europa o melhor lugar do planeta para se viver, para tu agora andares a comer um ketchup qualquer. Pois não. Como à portuguesa. Paladín. Ketchup à portuguesa. Descobre que grande português és tu no Facebook da Paladín.